essas ações que estão caindo para caramba nos últimos dias, os setores mais prejudicados, achando que está barata, as pessoas não estão enxergando o que está acontecendo agora, na mídia você não consegue perceber que as pessoas estão enxergando a crise. As pessoas enxergam a possibilidade de uma recessão americana, mas crise financeira está muito longe de analistas e pessoas de mercado que fazem gestão de bilhões e bilhões de outras pessoas enxergarem nesse momento. E é incrível que isso esteja acontecendo, talvez eu esteja totalmente errado, talvez a crise não aconteça agora, mas ela é iminente, ela está muito forte. A gente vai falar agora do que vai acontecer pela frente, quais são os caminhos a partir desse momento que eu fiz esse grande resumo, porque chegamos até aqui e agora a gente vai entender o que vai acontecer pela frente. Como eu disse, alguns setores estão extremamente prejudicados com essa alta de juros, com rendimentos em alta. Em algum momento a gente vai ter aí um estouro dessa crise com alguma empresa, com algum setor sendo a bola da vez, pedindo a interferência do FED. Talvez o setor bancário, não dá para saber exatamente qual vai ser o gatilho que vai eclodir esse forte movimento de recuo. Quando realmente esses rendimentos, que hoje está chegando muito próximo de 5%, eles estiverem aí em 6%, 7%, se chegar até lá, se o FED não resolver interferir antes, o FED vai ser obrigado a interferir no mercado, assim como o Banco Central Europeu e outros bancos centrais do mundo, porque a Bolsa vai estar em forte queda. E nesse momento, ainda mais com a eleição em 2024, vai ter que ser feita alguma coisa. O que vai ter que ser feito? Provavelmente o FED vai trazer uma bazuca de dinheiro como trouxe lá na pandemia, como trouxe em 87, que eu comentei aqui, como trouxe na crise do subprime em 2008, como trouxe na crise .com no ano 2000, vai trazer uma bazuca de dinheiro e provavelmente vai cortar juros. E com esse movimento de corte de juros e também de mais dinheiro circulando, a inflação, que já está alta, vai subir fortemente. Então, o FED, para tentar salvar o mercado, vai abandonar a luta contra a inflação. A mesma coisa vai acontecer na Europa. Então, isso vai trazer um alívio para o mercado financeiro, mas, de certa forma, esse preço, esse alívio, vai ser aquele paliativo, porque no momento mais à frente as empresas vão ser extremamente prejudicadas pela inflação que vai estar num nível muito acima e o Banco Central não vai conseguir mais subir juros, porque senão explode o mercado. As empresas vão ter menos receita, vão ter que diminuir custos e isso vai afetar os resultados delas e vai afetar também o rendimento dessas ações no mercado. Então, vai ser uma crise realmente bem aguda e bem diferente das outras anteriores. O que eu venho chamando a atenção disso aqui há alguns anos. A próxima crise vai ser um problema porque, nas outras, nas passadas, que o Banco Central conseguiu recuperar aquela forte queda, a inflação estava zero ou abaixo da meta de 2%. Então, o Banco Central conseguia trazer essa impressão de moeda, levar os juros lá para baixo, sem que a inflação pressionasse. Mas, dessa vez, a situação é extremamente diferente, porque a inflação já está no patamar acima da meta de 2%, bem acima da meta de 2%. Então, se você usar desse mesmo artifício, você vai estar jogando gasolina numa fogueira. Você vai aumentar a circulação de moeda num período de inflação, que vai jogar gasolina e a inflação vai disparar ainda mais. E aí vai exigir que o Estado traga mais benefícios para ajudar as pessoas que estão sofrendo mais com a inflação, até porque o Estado precisa de votos. Então, ele não vai trazer uma austeridade num momento como esse. Vai continuar se endividando. E esse endividamento também gera ainda mais inflação. Então, essa é uma crise bem delicada, porque ela pode ter uma queda, um alívio com a ajuda do Banco Central, mas, num outro momento, ela vai voltar com um ciclo maior, porque a inflação vai ficar mais forte e o poder dos bancos centrais vai estar bastante reduzido. E, nesses momentos, o poder dessas moedas fiduciárias, como o dólar, elas vão perder significativamente, porque as pessoas vão preferir estar com ativos importantes, imóveis, com ativos de valor, do que em moeda que o governo continua gastando, continua imprimindo, emitindo dívida, e ela acaba perdendo o poder de compra. Então, nem o dólar vai ser o porto seguro que tínhamos no passado. Então, essa crise vai ser uma crise muito diferente. E, ainda assim, o mercado não está percebendo. O mercado, talvez, até perceba, e, no caso dos Estados Unidos, existe uma segurança, o cartão segurança. Esse cartão segurança é essa questão da interferência do Banco Central. O mercado sabe que, se comprar ações da Microsoft e houver uma crise financeira e a Bolsa cair 20% em duas semanas, o Fed vai vir em socorro, vai imprimir moeda, vai cortar juros, e a Bolsa vai receber esse dinheiro aí impresso e, logo, as ações vão voltar a subir. Então, e por que eu falo isso? Porque todas as outras crises foram assim. Tivemos uma recente agora da pandemia, né? Então, o mercado tem essa crença do porto seguro do Fed. Mas, antes, como eu disse aqui, a gente não vivia uma pressão inflacionária que estamos vivendo agora. Então, o momento atual é bastante delicado, vai ser uma crise muito forte, principalmente nas economias de primeiro mundo, nos países que estão mais endividados, né? Que têm dívidas assustadoras, acima de 100% do PIB. Vai ser uma situação realmente terrível, que deve trazer muito populismo também, como a gente sabe, né? O mundo já está com essa polaridade aí política em vários lugares, né? A coisa tende a piorar ainda mais e a situação é bastante delicada. Mas, nesse momento, né? Principalmente para quem está investindo em ouro agora, e é isso que vamos falar agora, né? O ouro está caindo. Está caindo mais de oito dias consecutivos. Perdeu o suporte de 1.900 dólares. Está chegando perto de 1.800 dólares. O dólar sobe. O ouro cai. O mercado está enxergando da seguinte forma. O ouro não é um bom investimento, porque não rende juros. Os rendimentos dos Treasuries estão subindo. Então, é melhor comprar o dólar americano ou comprar os Treasuries agora com rendimento... E aí, curtiu o vídeo? Se você chegou até aqui e quer ter mais conteúdos como esse que você acabou de assistir, é hora de você estar na comunidade Legaline. Estamos vivendo momentos delicados, onde uma crise global se aproxima e seus investimentos podem ser afetados. Nessa hora, o conhecimento é a sua melhor defesa. E na comunidade Legaline, você vai ter análises diárias através do aplicativo da comunidade com conteúdos relevantes, análises de ativos, para que você se proteja desse cenário e antecipe e faça lucros com esse movimento. Bem, para a comunidade Legaline, o vencer o leão do mercado financeiro, o link você encontra na descrição desse vídeo. Te vejo lá, hein?